Música Bem, eu acabei de receber aqui um quadrinho muito legal da AVEC Editora que se chama Galícia E quando a gente olha pra ele, não dá pra deixar de lembrar de Metal Rurlan Uma revista que revolucionou os quadrinhos franceses em 1975 Depois acabou virando heavy metal nos Estados Unidos É aí que a gente vai lembrar de artistas impressionantes Que provavelmente o Marçal, o autor desse quadrinho, ama Eu tô falando do Moebius, principalmente o Moebius O Casa, enfim, Drouillet Todos eles, de uma certa maneira, estão presentes nesse trabalho Um material incrivelmente cheio de influências europeias E que é difícil, né, de se ver aqui no Brasil Feito por quadrinistas nacionais Então você imagina o tempo que levou pro Marçal fazer cada um desses desenhos Eu fiquei sabendo aí pelo site Submundo HQ Que ele chegou a levar até 25 horas pra cada folha E uma semana pra cada página Vocês imaginam essa situação? Gastou no total aproximadamente 2.600 horas de trabalho nessa obra aqui A Galícia é uma experiência visual Ela é mística, espiritual, misteriosa, esotérica Tudo isso carregado com muito erotismo E tudo surgiu em Astorga, em 2000, fato real, na Espanha Quando o Marçal cruzava o país a pé no que a gente conhece, né Ele tava com uma mochila super pesada nas costas Nisso que a gente conhece como os percursos dos caminhos de Santiago Tem tudo a ver com esse percurso real Porque Galícia, na verdade, é um planeta onde não existe muita tecnologia E aí as pessoas são atraídas pra esse lugar pra fazerem peregrinações Então é nesse cenário aí que surge a Guine Que é uma poderosa guerreira E ela salva um agricultor que é o Fermin Depois eles acabam ficando amigos, vão peregrinar, vão peregrinar juntos E conhecem o artista, né, que está em busca de novas histórias pra contar De autoconhecimento E é basicamente essa a trama desse quadrinho fantástico Eu só posso chamar esse quadrinho de fantástico Cara, como isso me lembra Moebius Impressionante Parabéns, Marçal Parabéns à Aveck Editora, né A marca desse quadrinho é da Aveck Editora Mais um super lançamento de qualidade Que o Tu Já Viu Apresenta pra você Música